Olá meus amores, olha quem está comendo Correr atrás né gente, quer dizer correr na frente, quem corre atrás chega em último lugar Que gosto de salsa Saladinha de pepino, picadinha Estragonopo de salfixo Estragonopo de salsa Feijão e arroz, e aqui tem um pedacinho Um pedacinho que veio do charque do feijão Então meus amores Estamos comendo tarde gente Estadinha de coisa para vender, vendendo sabe Estamos na rua, para comprar as coisas Eu ia amanhã para precisar o manhã ansiável gente Mas eu nem sei Dei uma mensagem aqui Eu acho que é normal Mas o que não é normal é o ônibus Gente, vocês que me assistem aqui Eu quero ver minha evolução do meu emagrecimento Então eu perdi 11 quilos E eu botei lá no outro canal Eu não tive a foto do antes e do depois Eu não tive a foto do antes e do depois Mas Lá eu mostro experimentando As roupas que já estão largas em mim E é assim As blusas Quando a gente começa a emagrecer As blusas começam a ficar comprida Aqui Essa blusa ficava aqui Ficava aqui, né? Aqui em cima Essa blusa aqui, gente Ficava aqui em cima Quase uma baby look Comecei a sentir a minha Cinturinha Minha cintura fina Eu tô dizendo que eu preciso estar sozinha Mas eu tô comagata e parede Hum Aí vai dizer assim Eu estou fazendo Minha educação alimentar Por questão da minha saúde Hum Eu comprei uma pimenta pra mim A pimenta acabou Ai, hoje Uma maior correria Ui Fim de semana Chegando Vista feira de carnaval Só não foi melhor Por causa da fiscalização É uma época que rebota muita fiscalização na rua Eles se sentem os bandidos, sabe? Correndo deles Triste, viu? A minha sorte Quando eu vi minha bolsa Olha o filho Eu tô pulindo a bolsa O teu pano por cima Assim Tudo 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 Quando você vai vender de novo Eu vou contigo, tá? Oi, filha Quando você vai vender de novo Eu vou contigo, tá? Aproveita e faço meu marketing É Pulseirinha Eu faço tudo a mão Pulseirinha Uhum Você tá vendendo as pulseirinhas? Depois eu mostro pra você Ó, gente Isso aqui, ó Tá vendo? Isso aqui é suco de goiaba Da fruta É suco de goiaba Vou beber um pouquinho, gente Porque olha, hoje Só tomei café preto, né, filha? Só Não comi torrada Não comi pão Não tô comendo agora, gente Eu não vi nem que o arxiu Saiu Eu queria Gravar, mas ao mesmo tempo Eu fico com medo Principalmente agora que é carnaval Deus é mais O que a gente mais tá escutando na televisão É justamente sobre isso Não sai com o celular na rua Com a pessoa mascarada, gente Aqui no Rio O pessoal anda de mascarada De bate-bola De gorila, né? Eu morro de medo Por isso eu não saio de carnaval Se for com a bate-bola Eu fico você correndo Assim Se mascarado Pô, sem máscara Eles já não tem medo Imagina mascarado, né? Não é? Aí eu vou ser roubada Eu falo o quê? Eu vou roubada por quê? Por um bate-bola É até palhaço pra ele Aqui, ó Eu experimentei Ficar parada Tipo assim Ficar aqui Uma banquinha aqui Me dar limpadinha Ou o que fosse Ficar limpadinha Não dá muito certo não, sabe? Minha mãe dizia assim, ó Cobra que não anda Igual de sapo E? Cobra que não anda Igual de sapo? Minha mãe dizia isso Então tem que andar, gente Porque é parada Não tá dando muito certo não Aqui na porta Tá um movimento Fraquíssimo 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 E é assim Você bota uma coisa A outra vem e bota Do lado Você põe uma coisa Aí do ladinho mesmo A bruxa não aqui do lado Parou? Aí O que foi? Eita, Maria Eduarda Gente, foi suco Para todo mundo Foi lado agora Minha amiga dela Acabou de chegar Peraí só um instantinho Peraí, gente Ai, gente Vem que parar aqui Rapidinho, tá? Eu dei um bem na minha mão E, gente Literalmente Minhas costas Tá cheias de suco Por quê? Gente, a Maria Eduarda Ela é ficada sozinha Como vocês sabem Aí a amiguinha dela Chegou Ela fez amizade Com a Menteada da minha senhoria Fecha aí, filha Aí chegou Aí ela foi numa alegria só Uma alegria que me deu um banho Você quer eu, viu? Bom, gente Esse vídeo vai subir tarde Vocês me perdoam aí Mas Eu tô tendo que correr atrás Porque As contas estão chegando Dia 22 O aluguel vai chegar Esses dias Que choveu Me enrolou toda Escola Maria Eduarda E tudo Então tem Esse mês Eu não vou receber do YouTube Porque eu não bati os 100 dólares Vocês estão bolhando hoje Então é Muita coisa Sabe? Então, assim Vocês me perdoem Mas vou pedir vocês Por favor, gente Assista o meu vídeo É tão final Que quando eu não postar Quem puder assistir Os vídeos antigos Pra estar me ajudando Me dar essa força Eu te agradeço muito Muito, muito, muito Tá? É assim, gente Eu tenho que correr atrás Porque Sozinha Solteira Mãe E desempregada Não tem como, né? Ou corre atrás Ou o bicho pega Tá bom? Então vou ficando por aqui Meus amores Ó Um be... Ah, tá aqui, ó Tá secando Vocês não tem noção aqui Já limpei Já passei que eu ia em Criei uma desinfetante Eu sou desinfetante Tu não tem noção Você que sair daqui agora Eu vou ter que tomar um banho Porque as minhas costas Tá cheias de suco O desespero dela de ver A Elisa Foi maior, sabe? Mas até entendo Ela sozinha Então, gente, ó Pronto Beijo no coração De cada um de vocês Fiquem todos com Deus Desculpa Estou mostrando tarde, gente Mas é a hora que deu, tá bom? Na verdade É agora que eu tô comendo Eu tomei café Cafézinho preto E pimba pra rua Sabe? Porque eu tenho que correr atrás Porque as contas não esperam, gente Ó Fiquem todos com Deus, galerinha E até o próximo vídeo E tchau, tchau